MÚSICA Cruzamento na área, olha o gol Esse aí é o Clécio Tomou o doce dele por ali O João Vem o chute de longe, a bola explode no Ferrugem De novo o Vandinho, novo cruzamento Platini, na verdade não Acaba perdendo lá o Atlético Vem mais uma vez o Nação Vandinho, bom passe Pra Matheus, pedalou na entrada da área Sobrou pra Vandinho Linha de fundo contra o Rafael Lima Cruzamento MÚSICA 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 Duas paradas, né, René? É, separou o jogo só uma vez, outros foram intervalos, são mais duas paradas Duas paradas, né? Olha a bola vem pro campo de ataque, time do Brasiliense Vem aqui o camisa número do seis Ropa essa bola, fica com ela, o Vandinho MÚSICA 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 De novo ali pela esquerda Felipe Vô passou Vandinho Dei evolução pro Jaime E ali na linha de fundo Pintou o cruzamento MÚSICA 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 MÚSICA